Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar para vocês o monitor Samsung 932BW. Há alguns meses eu apresentei aqui o monitor Samsung 932B+, também de 19 polegadas, e não consegui encontrar um só defeito nele. Pois essa semana um amigo meu aqui do escritório comprou o novo 932BW, que eu confesso que me deixou com um pouco de inveja, mas não me impediu de vir aqui mostrar como um produto que já era nota 10, conseguiu superar ainda mais as minhas expectativas. Para começo de conversa, o novo monitor da Samsung vem no formato widescreen, o que tem se mostrado uma tendência mundial em matéria de TVs e monitores. Talvez você ache que ter uma tela no formato 16x10, como esta aqui, não faça muita diferença e até prefiro o formato 4x3 para trabalhar no escritório, mas se além de editar documentos e acessar a internet você também gosta de usar o seu computador para filmes e videogames, vai concordar comigo que esse é o monitor perfeito. Seu tempo de resposta foi reduzido dos antigos 5 milissegundos para apenas 2 milissegundos. Isso significa que o olho humano não consegue perceber nenhum borrão ou atraso na atualização da imagem. Em resumo, imagens mais nítidas e claras, mesmo em movimentos de cenas mais intensas. Aliás, sua taxa de contraste também aumentou, sendo que agora você consegue notar até 3 mil tons de cinza entre o branco total e o preto absoluto. O ângulo de visualização também aumentou e agora permite ver imagens com até 170 graus, tanto na vertical quanto na horizontal. O Samsung 932BW tem conexão RGB analógica e digital, design de bordas arredondadas e acabamento em black piano. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.